Hoje eu acordei pensando em te ver Eu até sonhei que as pessoas andavam na rua Quando eu dei por mim era tudo tão estranho Foi que eu percebi que eu ainda nem me conhecia Que eu não sabia que era tão bom tomar café na padaria Que eu não sabia que era tão bom lá no Boteco da Maria Que eu não sabia que era tão bom ter as crianças na escola Que eu não sabia que era tão bom ter o marido jogar bola Que eu não sabia que era tão bom receber em casa um guest Que eu não sabia que era tão bom ter a live no Chata Quest Que eu não sabia que era tão bom ouvir a voz do coração Eu não sabia que era tão bom poder cantar essa canção Hoje eu acordei pensando em te ver Eu até sonhei que as pessoas andavam na rua Eu sei dizer que a vida mor quando tinha tocado Eu tô até sonhei que era tão bom com a vida Eu tô tão bom ter a live no Cajunha